Frente, vai pegar eles Ah, mano, não faz barulho, cara Isso se chama deve sair, senhor Mano, que inferno, cara É de doze, cara, gente Não faz barulho, mano, qual a lógica, velho Não faz mundo, pô, cala a boca Mas o cara é bom, você é errando Melhor que você, com certeza Vamos colabora aí, ficarem vivos Eu com 3k de dano, 4kg Isso é bom, hein 3k de dano, 4kg Se você tá falando mal, você tem que carregar Pra falar mal, você tem que ser o foda, não Tem que ser o vendedor Eu tô com mais skill que você, mano Eu tô com mais skill que você Aí você perde seu argumento Aí você perde seu argumento Mais skill e... Mais dentro que você, mano Aí você perde seu argumento O jogo da caçada já era Maravilha Você ainda tem o que fazer Maravilha 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 Maravilha